Oi meninas, hoje eu vim aqui pra falar de um assunto super importante, que eu tenho certeza que é importante pra mim, é importante pra você, é importante para todas nós, mulheres principalmente. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é sobre parto. Qual o melhor parto? Parto natural, né, o que é o parto normal, ou parto cesárea, ou cesárea, como alguns pronunciam. Bom, todos nós temos direitos de escolha, mas quando se fala em nascimento bebê, mil ideias soam em nossas cabecinhas. E a primeira, né, é o parto. Aí começa a pesquisa, parto normal ou parto cesárea. Bom, pelo menos foi assim comigo, e eu acredito que foi assim com você também. É claro que existem mulheres que já estão decididas desde o primeiro momento, que vai ter um parto normal, ou que vai ter um parto cesárea, segue com essa posição até o fim. Mas outras acabam desistindo, por conversas, por dar ouvidos pra outras pessoas. Bom, na hora que eu escolhi o meu parto, no primeiro momento, eu escolhi um parto normal. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar sobre o parto normal. E eu vi várias vantagens. E eu vi também mulheres falando várias desvantagens sobre o parto normal. Mas, eu continuei com essa posição de que eu iria ter um parto normal. E eu já tinha falado pro meu médico que eu ia deixar pra decidir, bem por final, então isso eu não ia nos preocupar no início da gravidez. Não era um assunto que nós íamos ficar preocupados. Bom, e daí, é, eu ouvi vários, você é louca. Eu ouvi vários, você não vai conseguir. E isso foi pesando na minha cabeça. E eu comecei a pensar, nossa, será que eu não sou capaz mesmo de ter um parto normal? E foi aí que eu comecei a desistir. Mas, mesmo assim, ainda continuei com essa decisão de que eu iria ter um parto normal. Bom, aí, quando eu estava de 37 semanas, eu senti contrações. Muito, talvez, 36, alguns dias. Quase 37 semanas. E eu senti contrações, 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 contrações. E eu pensei, nossa, o meu bebê vai nascer agora. E eu liguei pro meu médico e ele falou que ele não estava na cidade. Que ele estava viajando pra casa do sogro. E que o sogro estava com grave problema de saúde. Que ele não poderia me atender. Que ele estava em outra cidade, mas que era pra eu passar por uma outra médica. Quando eu cheguei no consultório, a médica perguntou de quantas semanas eu estava certinho. E já me mostrou um medo, assim. Eu já comecei a entrar em pânico quando ela falou que eu poderia nascer a qualquer momento. E daí, ela perguntou, você já marcou sua cesárea? Eu falei, não, porque eu quero ter um parto normal. Gente, vocês não vão acreditar no que ela disse. Ela olhou pra mim e falou, você é louca? Você vai ter parto normal? Aí, eu falei, vou, eu vou ter um parto normal. Aí, ela me disse, você aguenta dor? Sabe, com toda aquela ironia. Aí, começou a dizer que eu não ia conseguir. Se eu tinha passado por alguma cirurgia. Porque as cirurgias... Tem toda uma recuperação. Claro que é mais longa. Mas que com a anestesia eu não ia sentir nada. Que eu ia sentir pequenas dores. Se eu tinha alguma pessoa pra me ajudar durante esse processo de recuperação. Eu falei que tinha. E ela falou pra mim, assim, pra eu não ter um parto cesárea. Porque tem mulheres que sofrem, sofrem. Ainda teve a ironia de me perguntar se eu conhecia alguma médica que tinha parto normal. Gente, existem milhões, assim. Várias, mas num momento eu não pensei em nenhuma e nem conhecia também. Então, não tive o que falar. Eu fiquei em silêncio. Ela já começou a dizer que minha bebê ia nascer. Que talvez uma médica não chegasse. Que ela poderia fazer o parto. Pedir pra eu subir pra eu conhecer a maternidade, sabe? Gente, eu fiquei super preocupada. Meu marido ficou assustado. A gente ficou assustada. E aí, eu decidi que eu ia pra casa. Que eu ia pra casa. E tá. E eu fui pra casa. Cheguei em... Fui pra casa. Eu vim pra casa. E cheguei aqui em casa. Parou. Eu não senti mais contrações. E quando o médico chegou, eu conversei com ele. Ele falou assim que essa médica não era uma profissional. Não era, assim... É claro que ela era reformada na área de obstetricia e ginecologia. Mas que ela não era uma profissional, gente. Porque pra você ser profissional, você não precisa só ter um diploma na sua mão. Porque você é médica. Você precisa de toda uma preparação. De toda uma responsabilidade. Quando que você vai chegar pra uma pessoa que quer ter um parto e vai fazer ela desistir? Gente, se for doer, se não for. Aquela pessoa quer ter isso. Vocês desistiam. Vocês ajudam. Porque o corpo da mulher foi feito pra ter um parto normal. Né? Deus fez a gente pra ter um parto normal. E aí, o que que aconteceu? Eu não tive o parto normal. Infelizmente, eu não tive um parto normal. Eu tive um parto cesárea. Pelo fato de que eu acredito que pra ter um parto normal, você precisa de toda uma preparação. Psicologicamente, fisicamente. E eu não estava tendo essa preparação. Então, eu acabei optando por ter um parto cesárea. E aí, eu decidi que quando eu fosse ter o meu próximo filho, que ele ia nascer da forma mais natural possível. Gente, assim, a minha recuperação de um parto cesárea foi muito bem. Sabe? Assim, eu fui bem tranquila. Não tive tantas dores. A única coisa que eu senti era muita doutora e enjoos, assim. Então, gente, eu não tive um parto. O Nicolas nasceu de 38 semanas e meia. Quase 39 semanas. Veio saudável. Não precisou ficar internado. Mas, na maioria das cesáreas, não é assim que acontece. Graças a Deus, comigo foi assim. Mas, na maioria das vezes, não é assim. Muitas vezes, os médicos tiram o bebê antes da hora. Nasce prematuro. Precisa ficar internado. E tem todo esse processo que é doloroso pra criança e pra mãe. Então, eu vim aqui hoje pra compartilhar a minha ideia pra vocês. A minha. Lembrando que isso aqui é só a minha opinião. Que eu não tô fazendo apologia pra vocês terem parto normal ou parto cesárea. Isso vai da escolha de cada um. Vocês têm que sentar com o marido de vocês. Com a família de vocês. E conversar. Porque, antigamente, as mulheres têm aquele negócio na cabeça. Sem aquela ideia, né, gente. De que parto normal é muito dolorido. Que parto normal dói muito. Mas, elas tiveram 4, 5, 6, até mais filhos de parto normal. E não morreram, gente. E não morreram. E elas estão aí vivas. Né. Então, eu vim compartilhar com vocês a minha ideia. Bom, eu vou começar a falar sobre o parto. Parto normal. Os benefícios que o parto normal traz. Gente, o parto normal é a maneira mais natural do bebê vir ao mundo, né. E muitas mulheres têm medo dele devido à dor. Mas, hoje, em dia é possível ter um parto normal sem dor. Através da anestesia e de outros métodos não farmacológicos. Como banho de imersão, caminhar, massagens, acupunturas e outros. Essas são as vantagens de parto normal. E as vantagens que a mamãe tem. Menor risco de infecção. Recuperação rápida. Favorece a produção de leite materno. Porque quando você tem um bebê de parto cesárea, o seu leite não desce na hora. Pelo menos comigo demorou dois dias pra descer. Enquanto isso, eu tinha que ficar estimulando, estimulando, estimulando. E o Nicolás sofreu bastante porque ele queria mamar e eu não tinha leite. Estreita os laços sentimentais com o bebê. Porque dizem que quando o parto normal acontece, é liberado os hormônios do amor. Menor tempo de internamento. É claro que tem pessoas de cesárea que ficam 24 horas no hospital e já vai pra casa. Mas tem uns que não. Mas, assim, na lógica, o parto normal você fica menos tempo. Gente, o parto normal que eu tô falando é o parto no dia do nascimento do bebê. Não é o parto prematuro, viu, gente? Porque o parto prematuro necessita de o bebê ficar internado. Já o parto na hora do nascimento do bebê é menos tempo de internamento. Melhor recuperação no pós-parto. Útero volta ao seu tamanho normal mais rapidamente. A cada parto normal, o tempo de trabalho de parto fica mais curto. Então, assim, se você tiver um filho, vai doer um pouco? Vai. No segundo já não vai doer tanto. No terceiro não vai doer tanto. E é assim que vai acontecendo com o corpo da mulher. Porque ela já vai se preparando e tendo uma preparação física. Vantagens do parto normal para o bebê. Diminuição de desconforto respiratório. Pois ao passar pelo canal vaginal, o tórax do bebê é comprimido. Isso faz com que os líquidos de dentro do pulmão sejam expelidos com mais facilidade. Que acontece no bebê quando engole água do parto que as pessoas falam, né? O bebê também se beneficia das alterações hormonais que ocorrem no corpo da mãe durante o trabalho de parto. Fazendo com que ele seja mais ativo e responsivo ao nascer. Durante a passagem pelo canal vaginal, o corpo do bebê é massageado. Fazendo com que ele desperte para o toque e não estranhe tanto ao ser manipulado ao nascer. Ao nascer, ele pode ser colocado em cima da mãe. O que acalma mãe e filho após estar... Desculpa, gente. O que acalma mãe e filha, né? Porque geralmente na parte cesárea, o que acontece? O bebê é rapidamente retirado, já levado para todo o processo de medir, pesar e vestir roupinha e preparar, ver se está com tudo normal e depois entrega para a mãe. Pelo menos o Nicolas, quando ele nasceu, a gente ficou um pouco perto. Assim, acho que nem dois minutinhos direitos. Só vi o Oxinho, dei o beijinho, tirei fotinha. E ele já foi direto levado pela enfermeira. E já no quarto normal, não tem riscos do bebê ficar em cima da mãe, a mãe pode ficar fazendo carinho, né? Até os batimentos do cordão pararem, que daí o bebê tem que ser recolhido para que ele possa passar pelos processos. Gente, aí após ele estar limpo e vestido, o bebê pode permanecer o tempo inteiro junto da mãe. Se os dois estiverem saudáveis, é claro. O parto normal não pode ser realizado com o dia marcado na agenda, mas o obstetra é capaz de apontar uma semana de maior propensão para o nascimento do bebê. Bom, uma coisa que todas as mulheres perguntam. O parto normal dói? O parto normal dói, mas a dor é suportável. E existem muitas maneiras de combatê-la, como a anestesia epidural, que é uma anestesia para que o útero contraia bem rápido e a dor diminua. E essa anestesia deve ser aplicada depois das contrações, quando o bebê tiver para nascer, que é a parte que dói mais. A anestesia é respirar lenta e profundamente, se você respirar com muita calma durante as contrações. Confiança na equipe médica. Presença de um familiar ou um amigo ou marido durante o trabalho de parto, isso ajuda bastante. Poder movimentar-se e receber massagens durante as contrações. Além disso, é muito importante que a mulher faça o acompanhamento pré-natal para que ela e o médico saibam se existe algo que impeça o parto normal. Como, por exemplo, algumas infecções ou alterações no bebê. Se estiver tudo bem, não existe contraindicações para o parto normal. Basta deixar a natureza agir. Então, essas são as vantagens de um parto natural. Para vocês verem, tem muitas vantagens. A única desvantagem é a dor, que é a que mais atormenta as mulheres. Mas a dor é suportável. Gente, eu nunca tive um parto normal. Eu estou falando da minha opinião, da opinião de outras pessoas. Às vezes vocês vão ficar pensando, Ah, você fala isso porque você nunca teve um parto normal. Eu nunca tive mesmo, mas tenho vontade. E eu espero que um dia eu esteja um parto normal. Eu não tive um parto normal, mas eu pude sentir um pouco das dores, de que é um parto normal, quando eu sofri o meu aborto, que foram dores terríveis. Mas eu não morri, foram dores suportáveis. Eu não faço ideia do que seja uma dor de parto normal. Mas pelas contrações que eu tive, que foram muito fortes e intensas, eu tenho uma lógica do que é, mais ou menos, né? Do que é as dores e das contrações de um parto natural. Vamos para o parto cesárea. O que é o parto cesárea? O parto cesárea é uma intervenção cirúrgica. Intervenção significa isso. Intervenção, né? É tirar o bebê antes da hora do nascimento. Pela qual a mãe passa para a retirada do bebê, né? Ultimamente no Brasil, o número de cesáreas vem crescendo mais. Às vezes a cirurgia é feita desnecessariamente, podendo causar danos para a mãe e para o bebê. Bom, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontou que crianças que nascem de cesárea têm baixo peso, o que sugere que os bebês estão sendo retirados do útero da mãe no tempo errado. Na cesariana também há maior risco de infecção materna e de o bebê apresentar problemas respiratórios. Como se trata de uma intervenção cirúrgica, os médicos geralmente propõem o parto cesárea quando o tamanho do bebê é desproporcional ao tamanho da pelve da mãe, que é uma opção que os médicos têm. Eles entram com a intervenção quando a pelve não é do tamanho do bebê, o que significa que não vai haver dilatação e a mãe vai ficar sofrendo, sofrendo, é perigoso para o bebê passar da hora de nascer e aí virar óbito. Então, claro que não é isso que a gente quer. Então, acontece, a cesárea é indicada nesses casos e em outros também, né? Bom, quando há deslocamento prematuro da placenta, também. Quanto a alguma infecção herpética, quando a mãe é diabética, se a posição do bebê estiver invertida e difícil, se o trabalho de parto não estiver progredindo, dentre outras situações, a cesárea é feita na maternidade com anestesia peridural ou RAC. A minha foi a RAC. A anestesia geral é dada somente em casos excepcionais. Por causa da anestesia, a mãe não sentirá nenhuma dor durante a realização do parto, por se tratar de uma cirurgia. Os cuidados com a sepsia são maiores e as chances de haver complicações também aumentam. A mãe não pode pegar peso, a não ser o próprio bebê. Deve evitar dirigir, evitar fazer exercícios físicos intensos. A vida sexual da mãe pode ser retomada em torno de 40 dias após o parto. O meu foi 45 dias, né? A minha dieta. A mulher que já tenha passado por alguma cesariana poderá ter outro filho de parto normal, se por acaso a cesariana tiver ocorrido em razão de fatos isolados, que são os fatos desnecessários, como posição inadequada do bebê. A mulher que já tenha passado por alguma cesariana poderá ter um filho de parto normal, se por acaso a cesariana virar ocorrido por razão de fatos isolados, como posição inadequada do bebê ou pré-eclâmpsia. Nesse caso, os médicos tendem a tomar mais cuidado, pois há chances de que a cicatriz do útero se rompa durante as contrações que ocorrem no trabalho de parto. Agora eu quero que vocês me digam. Qual dos partos que eu disse tem mais vantagens? É claro que é o parto normal. Eu não estou dizendo que é para você ter um parto normal. Estou dizendo que é a opção de parto que tem mais vantagens. muito mais vantagens. E você tem que pesquisar, você tem que pensar muito o que é que você quer para a sua vida. O que é que você quer para o seu bebê. Então, essa é a minha opinião. Agora eu vou deixar um videozinho para vocês verem. que eu vi, eu quero compartilhar com vocês. Algumas já devem ter visto, visto, desculpa, e outras não. Então, o que vocês podem ver agora. Depois eu volto para finalizar, tá? Até mais recentemente, amor foi um tema para os povos, para os filósofos, para os novelistas. Mas, hoje, amor também é estudado por cientistas. Nós podemos entender, hoje, que a capacidade de amor é, de um grande ponto, organizado, construído durante o período que a sua vida. Então, realmente, a gente tem histórias de que o parto nas civilizações peri-agriculturais eram muito mais simples e muito mais rápidas. A forma como nós atendemos o parto nas sociedades contemporâneas, industrializadas, é um evento muito novo se nós levarmos em consideração o tempo em que nós estamos na fase da Terra. Hoje em dia, o parto no Brasil passou a ser um ato cirúrgico, ao invés de ser um evento fisiológico. Esse modelo que nós criamos, centrado na figura do médico, na patologia, centrado nos hospitais, é um modelo que deu o que tinha que dar. O mundo hoje está pré-disposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. O valor que o plano paga não compensa você desmarcar um consultório inteiro. Você ganha mais numa tarde de consultório do que num parto. O plano de saúde, os hospitais, eles não têm interesse nas gestantes de parto normal. Nós já atingimos no Brasil quase 50% das mulheres tendo seus filhos através de uma grande cirurgia abdominal. pior, determinados segmentos da população brasileira como a classe média têm por volta de 85% a 90% de chance de ter seus filhos através de uma cesariana. Isso é fundamentalmente uma tragédia. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias. Mas ela não é para ser feita em todos os pacientes de uma maneira desnecessária fora do trabalho de parto. O trabalho de parto de fato é fundamental para o nascimento. E se a gente for comparar a segurança que é uma coisa que evidentemente as mães procuram é muito mais seguro. como se fosse fazer a coisa artesanalmente. Você não pega a sua mulher e entra com ela num esquema que é tipo uma produção em série de parto onde o teu filho vai nascer no dia que dá para encaixar na agenda ali. Eu quero saber o seguinte nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira às quatro da tarde? E se combinamos ele respondeu para a gente que ele tem condição de nascer? Essa combinação é impossível de haver. Essa combinação não existe. O ator principal do parto tornou-se médico homem. O produto desse nascimento é o bebê e a mulher é um subproduto secundário. Para o surgimento do modelo obstétrico contemporâneo era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente incompetentes incapazes para dar conta do processo de nascimento por si mesmas. Eu achava que eu tinha algum defeito que eu nunca ia conseguir ter um parto normal. Eu tive parto cesário porque eu só dilatei dois centímetros não tive passado. Conversando com ele dizendo que queria parto normal eu percebia que ele ia colocando uma série de poréns cada vez ele levantava uma questão que talvez fosse melhor fazer uma cesariana. O nascimento clássico hospitalar é de uma violência com frio com o manusear daquele neném. O barulho a luz é um choque tão grande que a primeira transição forte de vida já vem com o marco da violência. É um bando de erros grotescos que a gente vê só que o mulher que sai vivo aí todo mundo parece que o médico fez um milagre desculpa gente quem deu a vida foi a mulher e quem está ali por trás é Deus não é? Eu me lembro perguntando para minha médica está tudo bem com ele? Porque eu falei para ela que quando ele nascesse eu queria que ele viesse para mim eu só não estava feliz com aquela cesárea e ela foi tão insensível sabe? Num momento tão importante para mim ela não respeitou aquilo porque é mais um para ela é diferente para ela é mais um que está nascendo eu lembro eu lembro quando o Pedro nasceu que a menina que foi dar o banho nele pegou ele igual um frango assim pela perna aí eu falei parou 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 ela calma eu faço todo dia isso eu falei mas ele nunca fez não interessa se você faz isso 20 vezes por dia meu filho acabou de nascer ele é meu e é único eu falei eu não vou passar por essa vida sem ter um filho de parto normal não posso não viver essa experiência e foi ótimo foi ótimo foi uma experiência muito bacana porque aí veio a Nina quando eu fiquei grávida do Felipe eu falei poxa eu tive um parto cesariano eu tive um parto normal agora é o que eu preciso eu vou ter o Felipe em casa e o local mais adequado para uma mulher ter seu filho é segundo a Organização Mundial da Saúde o lugar onde ela se sente segura para muitas mulheres o lugar mais seguro é a sua casa para outras o lugar mais seguro é uma casa de parto para outras mulheres vai continuar sendo o lugar mais seguro o hospital e todas essas mulheres tem que ser contempladas pelo nosso sistema de saúde a gente está vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade no nível do planeta o número de mulheres que dão a vida para o bebê e para a placenta só por causa do lançamento de um coquetel de hormônios amores esse número está chegando a zero o uso da ocitocina sintética ele está sendo tão difundido é uma droga que praticamente em todos os partos ela está presente quando não tivermos mais nenhuma mulher parindo por via vaginal por absolutamente incompetência da nossa sociedade de lidar com esse fenômeno talvez seja tarde demais o que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados eles passarem a ser inúteis o que significa isso a nível de civilização bom gente o vídeo era só isso mesmo para vocês que estão grávidos é uma boa sorte escolham bem pensam bem se for para você escolher uma cesariana que vocês não se arrependam depois se for para você escolher um quarto normal a mesma coisa lembrando mais uma vez que isso é só minha opinião que eu não estou fazendo apologia a nenhuma dessas opções de parto mas eu senti necessidade de falar isso para vocês porque quando eu estava grávida foi uma coisa que eu pesquisei muito, muito, muito então era só isso mesmo um beijo para todos vocês que me assistem queria dizer que eu estou muito feliz porque a cada dia o canal tem crescido mais e mais e mais e assim eu só tenho 3 meses de canal 3 meses o meu canal só tem 3 meses e eu estou amando compartilhar as coisas com vocês então é só isso mesmo e até o próximo vídeo